Olá, eu sou a Sani dos Delphicines. Hoje vamos preparar doce de ovos. É um doce muito simples de se fazer, o qual pode acompanhar uma sobremesa ou rechear um bolo. Vou ver que é uma receita tradicional e feita por si. Vamos lá! Num tacho pequeno, vamos colocar açúcar branco e vamos juntar um pau de canela. Uma casca de limão e água. E vamos mexer bem até atingir o ponto de calda e o açúcar tiver totalmente dissolvido. Reservamos e deixamos arrefecer. Numa taça com 4 gemas, mexemos bem com uma vara de arames. Vamos juntar uma concha da calda de açúcar já arrefecida. Mexemos bem com uma vara de arames. E vamos colocar esta mistura num tacho. Juntamos a restante calda. Mexemos bem até ficar com uma consistência cremosa. Assim que atingir a consistência desejada, retiramos do lume. Está na hora de servir o nosso doce de ovos. O qual podemos dispor por cima de um crepe ou outra sobremesa a gosto. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. yay o . 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